O Supremo formou maioria para permitir que a Justiça Militar julgue réus civis em tempos de paz. O julgamento ocorre no plenário virtual com sessão que termina hoje à noite. A discussão começou porque um civil foi denunciado por corrupção ativa militar. Delito previsto no Código Penal Militar. Ele teria oferecido propina a um oficial do Exército para obter aprovação de registro a uma empresa de vidros blindados. O Superior Tribunal Militar aceitou a denúncia contra o homem por entender que mesmo ele sendo civil, há competência da Justiça Militar para analisar o caso por se tratar de crime militar previsto em lei. A defesa do homem então veio ao Supremo, pedindo que o caso fosse remetido à Justiça Comum. A questão foi levada a plenário em sessão virtual. O julgamento começou em dezembro do ano passado, mas foi suspenso por pedidos de vista, ou seja, mais prazo para análise do processo. Agora, a discussão foi retomada. O relator é o ministro Edson Fachin, que aceitou os argumentos da defesa e assim votou no sentido de declarar que a Justiça Militar é incompetente para julgar o processo e que o caso deve ser enviado para a Justiça Federal. Fachin ressaltou que a própria composição da Justiça Militar indica que ela deve julgar os seus pares. Outros quatro ministros votaram com o relator, Mas a maioria do plenário seguiu a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Para ele, quando os crimes afetam a dignidade da instituição das Forças Armadas, podem ser considerados crimes militares e assim julgados pela Justiça Militar. Com isso, o plenário formou maioria para permitir que a Justiça Militar julgue réis civis em tempos de paz. Essa sessão virtual termina hoje à noite.